Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você a resolução da parte de matemática da prova do Enem 2019. Venha comigo. Então eu vou fazer para você a correção da questão 137 que caiu na prova de matemática do Enem 2019. A 136 depois eu posto porque eu recebi essas imagens aqui pelo celular e a qualidade estava um pouco baixa, então não deu para definir direitinho alguns dados. Mas assim que eu tiver acesso à questão, eu trago para você aqui no canal Matemática Simples e Prática. E a questão número 137 diz o seguinte, um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até mil reais. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigentes para as moedas de cinco países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Então nós temos aqui o quadro com os países, as moedas, a taxa de câmbio e o gasto diário. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Então veja que esse problema foi um presente, uma mão com açúcar. O aluno que sabia tabuada, o aluno que sabia fazer quantinha de vezes já detonava. Primeiro, no caso da França, se você levar em consideração a taxa de câmbio do euro, que é 3,14, então nós vamos pegar 3,14 vezes 315, aí é só fazer a quantinha de vezes, né? Aí não há dúvida, a quanta de vezes é tranquilo, não é mesmo? Então nós temos aqui como resultado, 7,411 elevamos 1,56 e 1,729, 1,34, 4,8. Aqui duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, 989 e 10. No caso dos Estados Unidos, o dólar na taxa de câmbio na época estava 2,78. Então vamos ver quanto isso dá se forem gastos 390. 2,78 vezes 390. Então vamos lá, 0 vezes qualquer coisa é 0 mesmo, 9 vezes 7,63 e 7,70, elevamos 7, 9 vezes 2,18, 7,25. 3 vezes 8,24, elevamos 2, 3 vezes 7,21 e 2,23, elevamos 2, 3 vezes 2,6, 2,8. Então nós teremos aqui, 2, 4,8, 10, duas casas depois da vírgula, aqui deu um gasto elevado, hein? Então Estados Unidos da América, então Estados Unidos da América, 1,084,20. Na Austrália, taxa de câmbio do dólar australiano 2,14, então 400 vezes 2,14. Nesse caso aqui, olha, deixe esse zerinho de lado. Então 4 vezes 4,16, 4 vezes 1,4,15, 4 vezes 2,8. Agora você vem e coloca os zerinhos aqui, olha, para diminuir a conta. Duas casas depois da vírgula, beleza. 856. No Canadá, o dólar canadense estava 2,10. Então 2,10 vezes 410. Do mesmo jeito, a gente guarda esses dois zerinhos, olha, faz a conta só com os demais números. No final você vem e coloca eles aí, olha, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, 861. Por último, aqui no Reino Unido, a libra esterlina estava a 4,24, valendo muito, hein? Então 4,24 vezes 2,90, deixamos esse zerinho de banda, 9 vezes 4,36, 9 vezes 2,18 e 3,21, elevamos 2, 9 vezes 4,36 e 2,38. 2 vezes 4,8, 2 vezes 2,4, 2 vezes 4,8. Somando aqui, nós agora colocamos esse zero, duas casas depois da vírgula, 1.229,60. Então agora ficou simples, né? Qual custo é o menor de todos? Obviamente, o da Austrália com 856, ok? Alternativa correta, letra A de Austrália. Espero você para a correção da próxima questão, ok? Espero que você tenha gostado da videoaula. Desejo a você sucesso em seus estudos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho